Eu vou festejar Se é pra família ou só tá na filha Vem cantar parabéns pra mim É tão bom ver vocês amigos Que nessa festa junto comigo Um aniversário fica mais legal Quando vejo tanta gente especial Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Vem cantar parabéns pra mim Eu vou festejar, vou me espaldar Nessa festa linda eu vou brincar Muita diversão, só empolgação Com os meus amigos do coração Se é da escola, vem e não demora Vem cantar parabéns pra mim Se é lá do parque ou da natação Vem cantar parabéns pra mim É tão bom ver vocês amigos Que nessa festa junto comigo Um aniversário fica mais legal Quando vejo tanta gente especial Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Vem cantar parabéns pra mim Vem cantar parabéns pra mim Vem cantar parabéns pra mim